Fala gente, boa noite, tudo bem? Estava pensando aqui como acabar de vez com a briga política no Brasil. Parece até engraçado, mas eu creio que seria uma boa solução para parar com tudo de uma vez. Por exemplo, a gente pegava o Brasil e dividia ele em duas partes. A gente colocava dois presidentes, o Bolsonaro de um lado e o Haddad do outro. E a gente ia dividir. Cada lado ia ter as suas coisas e cada um escolhia. Por exemplo, lá do Bolsonaro ia ter os empresários, os empreendedores, o capitalismo seria livre, ia ter cristãos, a família tradicional, escola com disciplina, os policiais seriam armados, as crianças sem ideologia de gênero, os partidos republicanos, os aliados do Bolsonaro seriam Estados Unidos, Europa, não ia ter aborto, estrupadores seriam presos, assassinos seriam condenados e sem progressão de pena. As drogas seriam proibidas, todos iam estudar e trabalhar, meu irmão, para o seu próprio sustento. Não ia ter esse negócio de cota racial. Bolsa de estudo só para aluno carente e independente da raça. E também ia ter a valorização do mérito. Esse é o lado do Bolsonaro. Agora, o lado esquerdo do Haddad, da Marina, do Ciro, do Boulos e do Lula, não ia ter militares, não ia ter forças armadas, banco, não ia ter banco, não ia ter empresários, não ia ter empreendedores, não teriam cristãos, os partidos seriam apenas os socialistas e os comunistas. Os aliados deles seriam Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Nicarágua. O aborto seria livre e também não ia existir masculino ou feminino. Tudo será o mesmo gênero. Não seria obrigado a trabalhar e nem estudar. As escolas não teriam disciplina e as crianças dos 4 aos 10 anos, eles irão aprender como fazer sexo nas escolas com meninas ou meninos, sem depender da sua própria vontade. Eles iriam ter que aprender. Bolsa Família e as bolsas, todas as bolsas eu ia ter. Com certeza também é bolsa presidiária, droga seria liberada, assaltante seria vítima da sociedade, traficante ia andar livre na praia, pedofilia livre, estuprador, não, não vai ser crime não, afinal ele é doente. Presos, presos ia ganhar com certeza as bolsas, presidiários, né? Aí então fica na sua mão, você escolhe agora. Que lado você quer ficar? Lado do Bolsonaro ou lado do Haddad? Decida você. Abraço, boa noite.